O que é isso? umar 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 uma toucha não complica Ok, ok? Ok, ok? You ready? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Obrigado. 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 Laisse-la ver. Laisse-la ver. Laisse-la ver. Laisse-la ver. Changez-le. Voulez-le. Laisse-la voir. C'est le bon. C'est le bon. Pega! 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 Pega!